Somos uma das maiores redes de varejo do Centro-Norte, com lojas espalhadas por nove estados e Distrito Federal, com mais de 60 anos de história, participando da vida de milhares de famílias. No site, na loja, no app, no televendas e no WhatsApp, a Novo Mundo está sempre pronta para te atender e entregar a melhor experiência de compra para todo o Brasil. Conte com a Novo Mundo.